O suspeito reage à abordagem e acaba sendo baleado por policiais do giro no setor Morada do Sol, em Goiânia. Socorrido pelos bombeiros, o homem não resistiu e morreu no local. Com o suspeito, a PM encontrou um revólver calibre .38. O homem tinha várias passagens pela justiça, incluindo tráfico, roubo, receptação, desacato e até o furto de um carro que estava dentro de uma unidade policial. Ele também já teria incendiado uma viatura da polícia.